O Claudemir Galani, educador físico, 50 a mais, estou aqui para dar uma dica sobre dores nas costas. Um exercício para ajudar a combater essa dor nas costas, porque você fica muito tempo sentado, ou porque você trabalha muito, ou porque você nessa pandemia só ficou sentado no sofá assistindo TV e Netflix, segue a dica aí para você. Vamos fazer esse exercício, pernas unidas, de barriga para baixo, e você vai encaixar a sua cabeça e fazer 20 vezes, tentando levantar. Apoiou, vai e compensa essa região, que é chamada de paravertebral, durante 20 segundos. Aí você vem e repete isso 20 vezes. Subiu, compensa de novo. E vamos para a terceira e última série de 20 vezes, você vem e compensa. Faça isso duas vezes por semana, dia sim, dia não, ou faça isso três vezes por semana, dia sim, dia não, ou faça todos os dias, você vai gastar 5 minutinhos no teu tempo, e vai combater demais essa região de dor nas costas. Ok? Fica aí a minha dica, curte o nosso canal, dá um like lá e até a próxima! E aí E aí E aí